Música Juno Ai, 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 perda do papai Oi, perda do papai, mano Oh, Fernandos Aqui o rei me resta, se perde, tem que amar de um dia da saída Essa sua invenção, mas do que você, que já se enfeiou O meu planeta já morreu, não tem saída, 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 sinta o mesmo O meu planeta já morreu, não tem raiz, que já se enfeiou O meu planeta já não directionante, surto da aulas E obye no pé, digamos, abridor de mim, me seduzir Alô Fernando João, obrigado pela primeira vez Viz que deu, viva comigo, não semond A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL